Desce! 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 Vem! Vem! Desce! Desce! É pra já, estamos indo. Dá-lo, dá-lo, meu amor. Mano, fica na hora, vamos ensaiar. Ora, meu velho, vamos tomar uma cervejinha. Que cervejinha o que, rapaz? Estamos aqui pra trabalhar, tá na hora de trabalho. Maestro, por favor. Maestro! Maestro! É, tipo, você anda sem não, hein? Maestro é meio surto. Você que tá inventando essas coisas. Por que eu tô comendo mais cerveja agora? Deixa cerveja pra outro dia, moleque. Cadê a música? Maestro! Pode começar a música. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É, rapaz, não sei não, tá estranho, tá faltando alguma coisa, tá sem molho. É, eu acho melhor deixar a ajuda aí pra amanhã. Que isso, rapaz, não foge da raiva, vamos de novo. Vai aqui, por favor. É, eu acho melhor deixar a ajuda aí pra amanhã. Só falta um simples complemento em harmonia. Veja o foco, mela voz, não é? Qual o seu nome? Eu me chamo Salva, filhadeira. E o senhor? O senhor está no céu. Eu sou Evelto Martins, seu criado. E esse daqui é Francisco Senna, meu parceiro. Prazer. Prazer. Francisco Senna, eu sou de tudo. Vamos, então você canta com a gente. Você descobriu o que está faltando. Eu sou a Arvindique, salto do samba, o valor que eu digo. E a dupla se restribe e nada falta. Em tudo deve ter uma mulher. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Atenção, atenção, atenção. Outra vez, outra vez, outra vez. Perfeição, perfeição, perfeição. Como tem, como tem, como tem. Colossal, colossal, colossal. Muito bem, muito bem, muito bem. Oliminal, oliginal, oliginal. Opa! Opa! Oliminal, oliginal, 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 oliginal. Oliminal, oliginal, 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 ol Sufocar com os beijos Canto E a mulher que amo tanto Não me escuta estar de lindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a liberdade se escondeu O amor para mim é uma coisa muito grande Porque eu amo demais E eu me diverti demais ao amor E eu acho que é isso que eu amo O amor é algo grandioso Que não faz se descrever mais do que isso O amor é amor Em edição extra A sua repórter informa A cantora da radio-liteira Foi vítima de um desastre automobilístico No qual Três pessoas foram atropeladas e mortas Pelo veículo desgovernado Na saída do Antônio Novo Em Copacabana O automóvel De propriedade de Dalva Era dirigido por Bruno Costa 22 anos Amigo da veterana cantora No veículo estava também Seu secretário Que atende pela alcunha de bombom Idade não revelada Ambos sofreram Escoliações leves E passaram pelo hospital Miguel Pou Sendo dispensado A seguir Neste momento Dava debates Entre a vida e a morte Na UTI do hospital Tendo sido operada Fratura no crânio E afundamento Pacial Os médicos Tremem pela vida Da cantora O ex-presidente Juscelino Kubitschek Telefonou de Paris Preocupado com o estado De saúde da cantora Informou seu reporte Em edição extra Não, acorda, acorda Você está atrasada Você tem que estar abrindo Então às oito Que horas são? Sete horas Da, amor Você está atrasada Tá bom Não, não, não Não, não Não, não Ela já está bem com esse dia Não acha? Acho que já sabe se virar A gente trabalha tanto Ouvi não de tudo quanto é lado A gente tem que passar Por empresário responsável Garoto no experiente Cada um tem que Escuta aqui Meu viver novo Já disse Pra você não Não te chamar assim Ai, meu Deus Tá bom Já que você tem essa sentença E não gosta De um gigoló Que acha de gigoló? Estrela Escuta aqui Meu gigoló Eu sei muito bem O valor do meu nome Eu sei quem eu sou Você também tem um monte De cafajete por aí Que dentro da minha cabeça Mas não adianta Bate na unha Eu sou Papa de Oliveira Rainha da doce Será que é esse Sentido por aí, Luana? Você está Descensado 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 Como é, Luana? É, bem moderna Tira agudinho Tira Corta É, mentira Calunha Por isso que ela é Me enterrar viva Eu não escuto, Luana Eu sabia que ela se colocasse Linda, linda Maravilhosa Você nunca deu Um agulhão Diz que toda a sua vida Mas agora Vamos produzir Que ainda dá tempo É, eu acho que ela é bem cansada Não sei se sabe É, eu estou cansado Porque eu não sei se vai relaxar Como é que relaxar Porque você está impossível, né? E o outro Olha o bicho que tem essa mistura Olha essa peru E você Está velha Está meio velha Me larga, seu capajete Essa cara aqui Ela está Aquele acidente acabou com o pigapista Você sabe Mas o culpado foi você A gente disse que foi um acidente Eu não tive culpa Você acabou comigo Você acabou comigo Cala essa boca O quê? Cala essa boca, você Olha para mim Você me estragou Eu não aguento mais isso Bruno, você me destruiu Você me arruinou Eu não perdoa a morte daquela gente Desculpa Perdoa Você sabe que eu te amo Desculpa Bruno, você me chamou de velha Você me ama mesmo? Eu te amo Você sabe disso Eu te amo Vai, vem Bruno Mas Você já me falou Tudo isso aqui Eu vou falar Noel O que é que você pensa Que você está fazendo Eu vou passar Eu vou passar Eu falei para você Eu te vi Escorrendo atrás de Rápido Está aí Você me arruinou Você me arruinou Você vai ver O que é que eu falei Você está pensando Cala sua porta Cala minha puta 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 Você me foca Cala minha Você vai ver Se eu me lança O que você acha Que você fez comigo Eu acho que ela Leveu muito pessoal Eu acho que ela Viva Eu acho que ela Viva Viva! Lindo! Muito bem! Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. É muito desafiador trabalhar com essa galera toda. Vocês estão vendo aqui o peso, né? Uma galera grande, mas enfim, né? É um pessoal que tem um potencial. É um trabalho que a gente fez aí nas oficinas da Escola 360. Lá no CNI da Mastor. E como eu trabalhei muito tempo com a Eja, vocês estão sempre aqui no meu coração, tá gente? Então, pessoal do Darcy Ribeiro, vocês estão sempre no meu coração, viu? Vocês estão sempre no meu coração. E aí, gente, esse é o trabalho deles. A Estrela Dalva é uma história que conta a história da Estrela Dalva, do Projeto Musical de Brasileiros, mas também que está falando da Carmen Miranda, do Noel Rosa e da música brasileira. Tão importante para a gente falar hoje em dia. Então, obrigada pela presença de tantas maçadas de palmas aí para a galera. Obrigada. 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 Obrigada.